. Eu deixo tirar? Tá na linha do teu. Por mim? Por mim? Arrobo para mim não O quê? Arrobo para mim Ai! Depois eu vou falar Bom, estou comendo tudo, né? Você não foi lá? Então vocês vão porque você não foi lá Pessoam dentro Pessoam dentro Pessoam dentro Pessoam dentro O que é que acabou? Isso, até de volta. Está bom? Ah, está. Está bom? Está. Está. Está bem. É rico. . . . . . . Vamos lá. Eu não entendi ela mesmo. Eu vou fazer ela. Comecei um pouco com o Jota, ele já foi também. Só mandou isso? Ela apareceu lá na metade do jogo do esquiar. Aí acabou o jogo e ficou embora. Não se encerra. Não se encerra. Não se encerra, não. Ele está vindo aí. É uma rola que é viajá você aqui. Amanhã. Na verdade eu vou aqui hoje, mas eu acho que é só um dois verão. Era você que tá vindo lá embaixo. Não, eu tirei. Ah, eu nem tirei a mão. Mentira! 10 horas. 10 horas. 10 horas. E aí, o Tietchan do seu apoio. 2 horas. darf. 20 horas. 1 horas. E aí, o Rádio. 5 horas. 2 horas. 2 horas. 2 horas na hora. 2 horas. E aí, o Rádio, o Rádio, o Rádio! 4. Ah, não vou filmar muito tempo isso aqui não, abraço todo ele mesmo, né? 5 gols, acho Jogando, né? Só jogando Isso Você mandou um dia? Não estou Sério? E o outro ginásio é mais perto ou não é o Albonge também? 6 ou 6? 7 6 6 6 8 6 8 7 8 9 8 9 10 10 11 11 12 12 12 13 15 20 20 21 22 23 25 25 22 25 22 23 25 25 25 25 26 25 26 28 30 29 30 Eu estava estragando! Não sei o que? Ah não, não estava não! Vamos lá, vamos lá! Ahora, eu excesso! Vamos lá, eu gostava da knocking. Obrigado. Posso passar? Pode passar. Pô, vem, vem. Vou tomar mais uns 5 minutos e vou parar. Quem está dizendo se você fazer isso? Calma! Não, eu dei ideia pro carlo. O que é o que é o que é o que é o que é? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.